Olá, eu sou o Rodrigo Martins, doutor Camisinha, e hoje estamos iniciando mais um programa, nós vamos falar sobre o dezembro vermelho, vermelho, desculpa, é um tema muito interessante e eu estou aqui hoje com a doutora Catarina, que é infectologista. Doutora, obrigado pela sua presença. Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de novo sobre HIV e espero esclarecer todas as dúvidas. Bom, o HIV, ele ainda é um mito na sociedade, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Nós queremos fazer um programa bem basicão, desde o início até o final, as coisas mais complexas, para que você possa compartilhar esse vídeo, para você possa fazer as suas perguntas aqui que nós iremos responder, ok? Bom, doutora, eu queria que você explicasse para o público o que é HIV. O HIV é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, então é um vírus próprio dos seres humanos, ele não é transmitido para nenhum animal e que existem várias formas de contaminação que a gente vai falar agora em seguida. E a AIDS? Porque a AIDS é diferente de HIV, né? É, é diferente. A gente classifica a AIDS mais ou menos de acordo com o número da contagem de CD4. O CD4 é a célula de defesa que a gente tem e que o HIV destrói. Então, a gente sabe que ela gira em torno de 800 a 1.000 a contagem de células CD4 de uma pessoa não infectada. E quando ela chega num número inferior a 200, aí assim a gente passa a classificar como AIDS. Antes disso, a pessoa é só, ela tem infecção pelo HIV, ela é infectada pelo HIV. E para chegar nessa fase de AIDS, a gente sabe pela literatura que pode girar em torno aí mais ou menos de 8 a 10 anos, chegando às vezes até a 20 anos de evolução, que nesse tempo geralmente a pessoa passa totalmente sem sintoma. Tá joia. E doutora, por que que a AIDS não tem cura ainda? O HIV ainda não tem cura, muita gente ainda especula isso, acha que é uma teoria da conspiração, eu acredito que não, claro, porque o HIV, ele se esconde do nosso sistema imunológico, né? Ele fica dentro do DNA das nossas células e por isso é muito difícil matá-lo, porque para você chegar nele, você teria que matar a nossa célula, ele fica escondidinho lá. Então, já existem algumas pesquisas que estão aí surgindo, que o intuito é você tirar o HIV de dentro da célula para aí sim matar ele, só que isso é muito difícil, porque ele fica escondido, né? Então, essa é a dificuldade. E doutora, acho que essa é a pergunta que as pessoas mais fazem e buscam na internet, né? Como que se pega o vírus HIV? O HIV, basicamente, ele é transmitido por relação sexual, né? Qualquer tipo de relação sexual, anal é a que mais se transmite, seguido da relação vaginal e, por último, sexo oral. Também tem sua transmissão, só que é um sexo de baixo risco. Materiais contaminados com sangue, então lembrar que tudo que tem contato com sangue pode transmitir o HIV, então, lâmina de barbear, alicate de cutícula, cortador de unha, tá? Pode transmitir. E da mãe para o filho, durante a gestação, pelo aleitamento ou pelo canal de parto também pode transmitir. Lembrar que nada mais fora isso que eu disse transmite o HIV. Então, saliva não transmite, suor não transmite, lágrima não transmite. Então, a pessoa pode beijar, pode abraçar, pode beber no mesmo copo, pode comer na mesma colher, usar a mesma toalha. São coisas que ainda são mitos, né? Que as pessoas acreditam que possa haver esse tipo de transmissão, mas não existe. É basicamente relação sexual, sangue e da mãe para o filho. Ótimo. E doutora, também muitas pessoas, elas perguntam, né? Principalmente o beijo. Elas querem dizer, ó, o beijo transmite AIDS, por que que não transmite? Mas eu beijei fulano, tinha sangue, se tinha um gosto. Explica isso pra nós, por favor. Não, a gente sabe que a saliva não transmite, então o beijo na boca não transmite HIV. Numa hipótese muito remota, se a pessoa tem uma ferida na boca e teve um sangramento, porque a gente sabe que o sangue sim transmite, poderia haver essa contaminação, mas é uma hipótese muito, muito remota. E eu costumo até falar pras pessoas que, né, a nossa boca é tão sensível, quando a gente sente um gostinho de sangue, que às vezes a gente passa um fio dental e sangra gengiva a gente apaga. Imagina num beijo, né? Ninguém vai beijar uma pessoa sentindo gosto de sangue e vai continuar, né? E doutora, como, desculpa, quanto tempo que demora pra aparecer os sintomas do HIV nas pessoas? Em média. Então, depende. A gente tem as fases do HIV, que é a infecção aguda, e depois a fase crônica evoluindo pra AIDS. A infecção aguda seria o quê? É quando a pessoa acaba de se contaminar pelo HIV, né? E mais ou menos em torno de três a seis semanas depois dessa contaminação, ela desenvolve a síndrome retroviral aguda, que é como se fosse uma viremia qualquer. É uma fase que a pessoa tem dor no corpo, pode ter febre, mal-estar, dor de cabeça, às vezes pode ter gânglio espalhado pelo corpo todo, um vermelhão no corpo. Em algumas pessoas essas manifestações são mais graves, outras não. Elas duram alguns dias ou semanas e passam sozinhas. Geralmente a pessoa acha que foi um resfriado, ou se tá numa fase de verão pode achar que pegou dengue, enfim, ela passa como uma viremia qualquer. E esses sintomas passam e a pessoa entra numa fase que a gente chama de latência. E essa latência, sim, que pode durar anos, como eu falei, às vezes de oito a dez, às vezes até vinte anos, até a pessoa manifestar a fase de AIDS, isso sem tratamento, claro, né? A história do HIV sem tratamento, em que ela passa, na grande maioria das vezes, sem sintoma nenhum. Ela não sabe que tem HIV, ela não sente absolutamente nada, ela não perde peso, não tem febre, não tem diarreia, como muita gente acha, né, que isso é sintoma de HIV, às vezes você passa muitos anos da sua vida sem saber que tem e transmitindo HIV para as outras pessoas. E aí depois desse tempo, quando desenvolve a fase de AIDS, é que sim, começam os sintomas da AIDS, que é perda de peso, diarreia, febre todo dia, começa a pegar infecções respiratórias, enfim, aí já é uma fase de uma imunodeficiência mais grave. E doutora, tem pessoas que, você falou que os sintomas podem aparecer de três a seis semanas, né? Hoje, o Brasil, o Ministério da Saúde, estima-se que há 135 mil pessoas que têm o vírus HIV, mas ainda não sabem, né? Então, talvez essas pessoas, elas tiveram e, às vezes, foram poucos os sintomas, ela acabou nem ligando. Então, aí vem a importância, né? É claro que o HIV, a gente não pode falar só em dezembro vermelho, é todos os dias, porque as pessoas têm relação todos os dias e, infelizmente, o HIV não para de crescer, mas é conscientizar a população. Então, eu acho que a forma é através de educação, né, para conscientizar esse povo, né? Sim, com certeza. O mais importante de tudo é fazer a sorologia, é fazer o diagnóstico, porque, como eu disse, a maioria das pessoas não tem sintomas, então é fazer o teste. Você só vai saber que tem fazendo o exame, né? E doutora, qual que é a janela imunológica para detectar o vírus HIV? Hoje a gente fala nos testes que a gente tem mais recentes, em torno aí de 20, 21 dias. Por isso, a gente manda repetir, depois de uma exposição, repetir os exames depois de 30 dias para ter certeza se houve uma contaminação ou não naquela relação desprotegida. E, geralmente, o doutor, o Ministério da Saúde, ele recomenda sempre uma janela de 30 dias, né? Mas hoje os testes evoluíram tanto, que às vezes com 21 dias, 20 dias, a pessoa já pode estar fazendo a testagem. Já pode estar fazendo, mas isso depende do teste em qual é realizado, se é de terceiro ou de quarta geração, que gira em torno disso, de 15 a 21 dias, mais ou menos. Por isso que se pede para testar com 30 dias, para ter certeza de não pegar esse período de janela imunológica, né? E doutora, quais são os tipos de testes que existem? E tem muita gente que às vezes pergunta, ah, vou fazer um hemograma e sai o HIV? Então, explica isso para nós, por favor. É, muita gente tem dúvida em relação a isso. Você só vai saber se tem HIV fazendo teste para o HIV. Não adianta fazer um hemograma ou fazer qualquer outro exame. Teste para HIV pode ser feito por exame de sangue, né? Que você colhe no laboratório, qualquer médico pode pedir. Pode ser feito um teste rápido, que é uma picadinha no dedo, que é feita em qualquer lugar, principalmente as UBS, qualquer lugar que tem serviço público de saúde, que você tem um resultado ali em 15, 20 minutos, tá? É uma picadinha no dedo, faz um teste rápido. Ou por teste de saliva também existe. Ele não é tão divulgado, não é tão comum, é mais comum o teste no sangue. E lembrar que também hoje existe o autoteste, que a pessoa compra na farmácia e consegue se testar. Mas eu recomendo que se faça no serviço público, porque caso venha um exame positivo, você tem alguém ali para te amparar, para te acolher, para te orientar sobre o que é o HIV, o que não é, para não criar aquela expectativa da doença e você não tem ninguém para te orientar ali naquele momento, né? Eu vejo, doutora Catarina, o que acontece? As pessoas vão para a internet, para verificar sintomas do HIV, e muitas delas ainda, às vezes, não confiam que os testes dos postos são seguros. E às vezes a pessoa vai, ela compra na farmácia e tem um custo, 60, 80 reais, seja lá o preço, porque a pessoa acredita mais no que vai fazer em casa do que vai fazer no posto de saúde. E acaba sendo a mesma coisa. Sim. Todos os testes, tanto faz se é imposto, se é de farmácia ou exame mesmo feito por sangue, todos são extremamente confiáveis, os nossos testes que a gente tem aqui no Brasil. Então, realmente, tem que se confiar no teste. Hoje a gente, a gente libera mesmo o laudo de uma pessoa, né? Libera, falando que ela tem HIV, quando ela tem dois testes positivos, né? Dois testes quaisquer, pode ser teste rápido, exame de sangue, exame de saliva, mas tem que ser dois. Por que dois? Não porque o teste não seja sensível, ele é sensível e quando é positivo, é positivo. É muito difícil ele dar um falso positivo, muito raro. É porque, para ter certeza que não houve troca de amostra, né? Porque é um diagnóstico difícil, um diagnóstico complicado, que você não pode ter, tem que ter essa certeza que não houve uma troca. Então, por isso, a pessoa é convocada a fazer um novo teste, com outro método, um outro material, com uma nova coleta, e aí sim, dois testes positivos, a pessoa é considerada HIV positivo. E orienta, doutor, um tempo de intervalo entre um teste e outro? Ou não, a pessoa foi diagnosticada, em seguida já se aplica um outro teste? Já pode fazer em seguida, você só tem que fazer com uma nova amostra. Então, vamos supor, ele faz um teste rápido ali na UBS, o exame dá positivo, vamos repetir, ele é repetido num outro teste, com uma nova coleta, e em seguida, se já vem dois exames positivos, já se classifica como um HIV positivo. Tá, joia, doutora. Bom, nós estamos encerrando agora a primeira etapa, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, é muito importante, porque nós estamos falando aqui sobre dezembro vermelho, você também pode seguir as redes sociais, doutor Camisinha, o canal do YouTube, e segura aí dois minutinhos que nós já voltamos. E aí 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 Olá, estamos de volta. Hoje falando sobre Dezembro Vermelho, sobre prevenção, sobre a educação no HIV, AIDS, para tirar todas as suas dúvidas. Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, seguir o Dr. Camisinha nas redes sociais. Também você pode baixar no nosso aplicativo, tanto em iOS quanto no Play Store. Lá também tem todas as informações sobre HIV, sobre as outras ISTs, como controlar seu ciclo menstrual, o que é período fértil. Doutora, estamos de volta e agora a gente vai falar da parte que eu acredito que seja a mais importante, a prevenção. Todos os anos o Brasil tem em torno de 40 mil novos casos de HIV. Infelizmente a gente não consegue diminuir isso, justamente porque a gente não educa. E a gente às vezes tem tratamento, o HIV evoluiu muito. E eu queria que você falasse qual é a melhor maneira de se prevenir. Ainda continua sendo, claro, a boa e velha camisinha, o preservativo. Mas, graças a Deus, muita coisa evoluiu nessa linha de prevenção ao HIV. Então, quando a gente fala na prevenção de todas as ISTs, realmente é o preservativo que protege contra tudo. Quando a gente fala do HIV, existem já novas formas de prevenção. Nada é 100% eficaz, claro. Mas são formas que a gente chama de prevenção combinada. Vem para somar um fator de proteção a mais. E esses novos medicamentos que surgiu aí no mercado, eu queria que você explicasse exatamente o que é a PrEP, qual que é o público que deve usar, onde o público consegue encontrar esse tipo de medicamento. Caso queira comprar, é possível? E qual seria o valor? Explica para nós. O PrEP, na verdade, é a sigla em inglês para profilaxia pré-exposição. Então, é aquela profilaxia que a pessoa usa antes de se expor ao HIV. Como que ela é feita? Hoje, o que a gente tem aqui no Brasil disponibilizado é um comprimido de uma dose única diária. Então, é um comprimido por dia. Esse comprimido, ele tem duas medicações. Então, a gente chama ele de dois em um, né? No qual a pessoa toma todos os dias de uso contínuo. Por quanto tempo? Pelo tempo que ela achar necessário. É a mesma coisa, eu brinco com os pacientes. É como se fosse um anticoncepcional para não engravidar. Quanto tempo a mulher vai tomar? Ela que define o tempo que ela estiver se expondo, enquanto ela tem um parceiro ou não tem parceiro. Enfim, ela vai definir. Então, a gente também tem esse método de prevenção. A pessoa toma o comprimido todos os dias. Esse remédio, ele existe no Serviço Público de Saúde. Ele é oferecido de graça no SUS. Basta a pessoa procurar um serviço de referência no tratamento de IESTI daquele município. Isso é muito fácil de encontrar. É só procurar no site do AIDS.gov, né? Do governo mesmo, do Ministério da Saúde. E lá está disponibilizado o endereço de todos os lugares onde é feita a distribuição dessa medicação. Existe também essa medicação para ser comprada na farmácia. Gira em torno aí o custo mais ou menos entre R$ 250,00 a R$ 300,00 por mês. O tratamento mensal. Pode ser feito também. Isso é uma opção. O fato é que a pessoa tem que fazer um acompanhamento para pegar a medicação, tanto no SUS ou particular. Ela tem que fazer um acompanhamento com o médico. Tem que fazer exames pelo menos a cada três meses, segundo a recomendação do Ministério. Para monitorar tanto toxicidade quanto a própria sorologia da HIV. Para ver se nesse tempo ela não corre risco de se contaminar. Lembrando que ela não é uma prevenção 100% eficaz. Mas ela é bastante eficaz. E doutora, geralmente a pessoa vai lá, ela verificou no município dela, ela chega lá. Chega lá, os profissionais fazem algumas perguntas para verificar a vida sexual da pessoa. Se ela se coloca em risco ou tem uma verificação? Ela passa por um acolhimento, claro. Primeiro com o enfermeiro especializado nisso. O enfermeiro vai orientar, vai fazer várias perguntas. Vai orientar sobre a medicação, explicar efeitos, riscos, benefícios e ver se a pessoa quer tomar. Não é o enfermeiro que escolhe se a pessoa vai tomar e quem vai tomar. Quem escolhe é a pessoa. Ela está candidata a tomar, ela quer tomar e simplesmente ela começa a tomar medicação depois que ela passa por uma avaliação, tanto da enfermagem quanto do médico. Ela é indicada, essa profilaxia, para aquelas pessoas que estão sempre se expondo ao HIV. Hoje se fala muito, principalmente na recomendação do Ministério, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais. Mas qualquer pessoa que deseja fazer essa prevenção, essa profilaxia, simplesmente é só procurar um serviço de saúde e dizer que quer começar a tomar e ela pode começar a tomar sem problema nenhum. E a PEP? O que é a PEP? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Já é algo que a gente tem aí mais antigo, já existe há um bom tempo, né? Já se conhece há mais tempo a PEP. A profilaxia pós-exposição é o quê? É aquela pessoa que de vez em quando ela se expõe, raramente ela se expõe, ela não tem o hábito de se expor com frequência, então acontece um relacionamento sem preservativo, o preservativo rompe, acontece algum acidente ou até mesmo para a relação sexual não consentida, né? Para a violência sexual, a gente indica também. Em que ela tem até três dias, né? 72 horas para procurar um serviço de saúde também. No caso, não são só serviços relacionados a tratamento de ST. Aqui no ABC em geral, todas as UPAs oferecem essa medicação porque ela é considerada uma urgência médica. Então a pessoa procura esse serviço de atendimento, imediatamente já fornecem a medicação para ela tomar, tá? E ela vai tomar durante 28 dias essa medicação, lógico, depois vai fazer um acompanhamento com o médico, com o enfermeiro, para evitar a contaminação pelo HIV. É um coquetel para prevenção do HIV. E doutora, tem muitas pessoas que me perguntam na internet que é o seguinte, ah, eu estou tomando a PEP, fui lá e fiz o teste depois de 30 dias. A gente sabe que o comprimido é 28 dias, né? Isso. E aí a pessoa fala, por eu ter tomado medicamento, isso altera o resultado do teste? Não, não altera. A gente sabe que o comprimido, ele vem para uma prevenção. É lógico que ele vai prevenir a infecção, a chance de se contaminar é muito menor. Mas ele não altera o teste. E a recomendação, depois que a pessoa tem a exposição, fazendo o PEP ou não fazendo o PEP, é repetir essa sorologia em 30 dias e depois em 90 dias de novo. Por que 90 dias? Todo mundo pergunta, né? Já que a janela imunológica do HIV, ela é tão curta, a injúria em torno aí de 20, 21 dias. Porque, na verdade, esses exames de 90, a gente não repete só para o HIV. A gente repete também para sífilis, para as hepatites B e C, que também são outras doenças que também podem ser transmitidas pela relação sexual. E que tem uma soroconversão mais tardia. Demoram mais que 30 dias para aparecer no exame. E raríssimos casos de soroconversão tardia do HIV, que pode acontecer também. Então, com esse último exame de 90 dias, é que a gente pode dizer com certeza para o paciente que não teve contaminação nenhuma naquela relação sexual desprotegida. Ótimo. E, doutora, para quem pegou o vírus HIV? A gente sabe que, infelizmente, ele está crescendo. Também cresceu na terceira idade. E aí, algumas pessoas falam, cresceu na terceira idade porque era aquele público de 1980, que foram envelhecendo com os medicamentos e agora está testando. Mas, uma pessoa que ela pegou o HIV, eu acredito que a pessoa fica muito incrédula e, às vezes, ela demora para fazer o tratamento com os antirretrovirais. Então, eu queria que você explicasse a importância de uma pessoa que deu positivo para o HIV de fazer o uso do antirretroviral. É extremamente importante o quanto mais rápido o início do tratamento melhora o prognóstico para esse paciente. Como a gente falou, a média de tempo até evoluir para uma evolução para o mais, leva em torno de 8 a 10 anos. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico e quanto mais cedo você começa a tomar o coquetel, você já inibe o HIV naquele momento de continuar atacando a célula CD4, que é a nossa célula de imunidade que ele ataca. Então, quanto mais cedo você inibe o HIV, mais rápido o CD4 volta a subir, mais chance de subir para níveis maiores, porque quanto maior, melhor, claro, o nível de CD4 daquela pessoa. E quanto mais rápido você indetectar o HIV, também melhor o prognóstico. E hoje a gente sabe, a gente fala muito do I igual a I, que é o indetectável e igual a intransmissível. O indetectável significa o quê? Aquela pessoa que está tomando o coquetel, passa, depois de algum tempo, tomando a medicação, o vírus passa a não ser mais detectado no sangue, então a gente fala que ele está indetectável. E uma vez indetectável, ele passa a não transmitir mais HIV por relação sexual. Hoje, todos os estudos mais recentes feitos no mundo todo, com milhares de pessoas, provaram que quem é indetectável não transmite mais o HIV. Então, a importância de estar indetectável é para quê? Para ele se proteger, claro, para ele ficar bem e também para proteger seu parceiro ou seus parceiros. Então, isso é extremamente importante. Doutora, você está falando isso e está vindo na minha cabeça que muitas pessoas têm aquele estigma do preconceito do HIV. Então, as pessoas começam um novo relacionamento, não querem falar que tem HIV porque com medo de assustar as pessoas. Então, é extremamente importante isso que você frisou aqui, indetectável igual a intransmissível. Mas essas pessoas, elas fazem um acompanhamento de quanto em quanto tempo para verificar essa carga viral? No começo do tratamento, ele vai acompanhar mais vezes o médico. Então, geralmente a gente inicia o tratamento, dois meses depois a gente repete os exames, seis meses depois a gente repete até ele ficar indetectável. A gente espera até seis meses para um paciente indetectar. Uma vez indetectável, os exames estão bons, o acompanhamento está ok, está tudo certinho, esse acompanhamento passa a ser semestral. Então, a gente vê o paciente geralmente de seis em seis meses, é a rotina deles no acompanhamento com o médico. Ótimo. E doutora, também uma pergunta que muitas mulheres, né, às vezes quando tem o vírus HIV, e às vezes por falta de informação, acha que a criança pode nascer com AIDS, e hoje a gente sabe que não. Eu queria que você explicasse para essas mulheres que têm o desejo de ser mães, que às vezes vai no ginecologista, mas às vezes não quer falar, a importância de procurar às vezes um psicólogo para poder saber, porque ela pode ter filhos e os filhos vão nascer saudáveis e ter uma vida normal. Sim, é o que eu falei, né, o indetectável é igual ao intransmissível. Então, quanto antes ela começar a tratar e o quanto mais rápido ela indetectar, menor a chance de transmissão para o bebê. Se ela fizer o tratamento todo certinho, ficar indetectável, inclusive na época do parto, a chance de transmissão gira para menos de um por cento para o bebê. Então, realmente é muito seguro. Até hoje, todas as minhas pacientes que engravidaram, que tiveram filhos, graças a Deus, nenhuma transmitiu para o bebê e todas estão super bem. E tem que ter uma vida normal, tem que levar uma vida normal, porque isso não pode impedir ninguém de ter uma vida como os outros, né? Doutora, eu queria te agradecer. A segunda vez que você vem no programa, eu acho que é muito importante ter programas como esse de conscientização, né? Mas eu acho que o que a gente vai mudar o Brasil é quando a gente ter educação. E eu acho que a educação, principalmente dentro das escolas, falando sobre sexo, sobre as STs, não colocando medo e sim conscientizando as pessoas, é que a gente vai transformar esse país. Então, eu queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência, né? Esse é um tema muito importante, a gente não pode esquecer que o HIV é só carnaval ou só em dezembro, é todos os dias. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado por assistir.